E começou, ainda tem bastante novidades para nossas princesas. Gente, nossa loja está repleta de novidades. Temos aqui para diversas ocasiões, diversos gostos, né? A gente tem aqui para o trabalho, para o dia a dia, né? Para você que é professora, advogada, nossos professores maravilhosos, somos convosados aqui, super confrontados. E quando a pessoa quer, a gente faz a condicional, acho que todos vocês que a gente aí já sabem, né? A condicional que a gente faz, leva na maior rapidez, no conforto do seu lar para você experimentar sem confundir. Olha, Joyce, a Aline quer ganhar. Olha, Aline, avisa as amigas aí. Pois, pronta, Aline, você vai ganhar a amiga aí até o final, viu, amiga? Para você ganhar. Beijo maravilhoso. Isso mesmo. Beijo, meus amores. Vou chamar a Maíra agora, gente, para mostrar o look também. Mega maravilhoso da Lança Pessoa, gente. Olha, mas ela vai falar do look dela. Que macacinho maravilhoso. Ele é um macacinho com material em relação ao tempo, tá? Aí assim, olha, fica muito pesado. Super leve. Olha que lindo. Você pode colocar um tênis, com esse macacinho. Você pode colocar uma fundália. Você pode, quando você coloca um tênis, você deixa ele espojado, né? Maravilhoso, olha. Que lindo. Vou chegar mais perto para vocês verem. Olha. E o xadrez, né, Mãe? Essas tampas xadrez são maravilhosas, né? E a cor verde lima, né? Que combinou perfeitamente com o xadrez. Olha só o que tem que vir. A Maíra jogou um tênis, gente. Ficou maravilhoso. Mas o que eu gosto de tênis? Já jogou uma sandália. Olha o salto. Pode jogar uma sandália verde lima também, se quiser. Eu coloquei o tênis porque eu quero o destaque do macacão, né? Quero que todo mundo olhe ou o macacão. Aí, Leia, esse do macacão também é uma peça exclusiva da loja. A gente só tem ele. Só tem. Fala para a Aline que eu vou levar a condicional velha. A Aline Souza. A Juliette está dizendo que vai levar sua condicional aí já, viu? Te aguarda aí. É uma peça exclusiva, maravilhosa. E a composição que ela fez com essa bolsa nude, aí parece que fica bem.